Bora lá, pessoal, fazer o nosso vestido luna. Essa aula é especialmente pra você, que adquiriu a nossa oitava edição na nossa live de lançamento. Obrigada. Bela escolha, por sinal. Tenho certeza que você vai amar essa edição. Bora lá fazer essa aula, então? Então, vem comigo. Bora lá! Então, bora fazer o nosso vestido lana. O nosso presente para a live de lançamento, né? Só quem terá, só quem tem esse molde aqui é você que comprou na nossa live de lançamento. Obrigada, obrigada pela preferência e obrigada por ter comprado, adquirido aí na nossa live de lançamento. Então, só você tem essa modelagem, tá bom? Então, bora lá, bora fazer a nossa peça. Então, vamos aos materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um pedaço de elástico, tá? Aqui, eu tô usando a nossa malha tricô, tá? Lá na Felipe Malhas, tá? Que a gente adquiriu lá, eles mandaram pra gente lá da Felipe Malhas, tá? A malha tricô. A malha tricô e a nossa franela, nossa franela xadrez, tá? A franela é lá da Malu Malhas, tá? Então, bora aos moldes que a gente vai usar. Como eu disse, a gente já vai usar elástico, né? Aqui, esse molde aqui, a ribana da manga, duas vezes dobrado. Filete, tá? Filete das costas em franela, uma vez dobrado. Ribana do decote, uma vez dobrado. Vamos ver o resto dos filetes. Filete em franela aqui, o filete da cava, né? E a alça, duas vezes dobrado. Então, de filete e ribana é isso, né? A parte da... A ribana aqui, a gente vai fazer com a mesma malha tricô, tá? As ribana, a parte que é a ribana aqui, a gente vai fazer com a mesma malha tricô. E essas... Os filetes com a nossa franela. A frente, você vai cortar uma vez dobrada. As costas aqui, uma vez dobrada. A manga, duas vezes, tá? Isso aqui é a brusinha. Então, você vai cortar na nossa malha tricô. Franela, você vai cortar esse molde aqui, que é a parte das costas, tá? Em franela, uma vez dobrado. E a saia, uma vez dobrada, tá bom? Então, esses são os moldes, são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Nós estamos com a linha em vermelho, vamos começar pela parte de planela, tá bom? Então, bora lá. Aqui essa peça, eu gosto sempre de trabalhar com piques, né? Vocês já sabem disso. Então, a gente faz os piques. O baroque está aqui roncando, também já virou tradição. Então, esse filete das costas, a gente vai passar aqui em cima, tá? Vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Roncando aqui. Roncando aqui. Ficou assim, vamos pegar os nossos... Nosso filete da cava e da alça. Mesma coisa a gente vai fazer, tá? Dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraçar aqui, tá? Pronto. Pronto. Vou continuar aqui até o final, tá? Mesma coisa do outro lado. E sempre aqui, tá? Sempre começando aqui. Tchau. 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 Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa saia. Vamos pegar a nossa saia. E vamos fazer a bainha da nossa saia, tá? Bainha de lenço, tá? Vamos pegar a nossa saia. Tchau. 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 Feita a nossa bainha, nós vamos franzir essa peça, tá? Tchau. Ficou assim. Vamos pegar a nossa parte aqui, nossa parte do lado. Das costas aqui. Baixar o meio da nossa saia. E aqui a gente vai pregar a nossa sainha, tá? Deixando aqui um centímetro aqui, né? Pra gente pregar o lado, tá? Então... ... ... ... ... ... ... Tchau. Ficou assim, hein? Vamos pegar as nossas costas agora. E vamos pegar aqui, ó. Com a vez pra dentro. Pegamos as nossas costas, vamos fazer um pique. Parte do avesso pra dentro. Vamos colocar aqui. Aqui vamos ver o meio. Aqui é o meio. Vamos colocar aqui o nosso pique. E aqui nós vamos juntar a nossa peça. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos lá. A saia vai ficar embutida aqui, ó. Vou ver isso aqui, como que ficou embutida a saia. E aqui também, tá? Agora, a gente vai descontar aqui essa parte da saia aqui. A gente vai descontar aqui. A gente vai descontar aqui. A gente vai descontar aqui. A nossa alça. Corta o excesso. A gente vai descontar aqui. E ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente. Parte xadrez. A parte xadrez aqui já terminamos. Agora, vamos montar as blusinhas, né? Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente aqui. Passar elástico aqui. Passar elástico aqui. Passar elástico aqui pra gente tá despontando, né? Bora lá. E aí, vamos jogar o elástico pra cima. Então, vamos pra espontar. Elástico pregado aqui, vamos pregar os ombros. Aqui também. Ficou assim. Eu vou no overlock, passar o overlock aqui, você pode fazer a costura francesa, tá? Ou zigue-zague. Já volto. Ficou assim. Olha como tá ficando. Agora, vamos pegar a nossa ribana, nossa parte do pescoço, tá? Passar uma costuradinha. Aqui, a gente vai juntar a costura aqui e virar a nossa peça assim, tá? Virada a nossa peça, vamos pegar aqui o nosso decote. A parte da costura vai aqui no ombro, tá? Eu prefiro deixar aqui no ombro do que na frente ou nas costas, porque aqui já tem uma costura, né? Então, não interessa qual ombro, mas sempre coloca aqui, ó, a parte da costura com a costura com o ombro aqui, tá? É um acabamento melhor. E vamos pregar. A gente vai pegar em anel, tá? Distribuir bem. E pregando. Vai distribuir bem. E pregando. Vai distribuindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, costa e frente. Costa, frente. Cuide pra não pregar errado essa parte, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos arrumando aqui a nossa manguinha, fazendo todos os contornos. Tchau, tchau. E vamos juntar aqui os nossos lados, tá? Então, aqui, manga com manga aqui, ó. Costura aqui com costura. Chegou aqui na costura, ajeita a peça. Arruma bem aqui, ó. Arruma bem aqui, ó, a nossa parte xadrez aqui, tá? Tá, ó, ó, tá bem arrumada aqui, tá? Se preferir, pode passar uma costura antes aqui, pra segurar bem. E daí, coloca a nossa frente aqui, tá? Isso aí. Mesma coisa desse lado aqui, tá? Manguinho aqui, costura com costura aqui. Até na costura aqui. Até na costura aqui. Chegou aqui, vamos arrumar bem aqui a nossa parte de chatez. Tchau. 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 Aqui, passada a nossa overlock aqui, você pode fazer a zigue-zague ou a costura francesa. Ficou assim. Vamos pregar agora os nossos punhos nas mangas. Aqui, tá? Vamos pegar aqui os nossos punhos. Passar a costura aqui, tá? Aqui, costura por costura, vamos virar os nossos punhos. E aqui, vamos pegar aqui a nossa manguinha, tá? Vamos pegar aqui, costura debaixo do braço. Vamos pegar aqui, costura aqui. Vamos pegar aqui, costura debaixo do braço. Vamos pegar aqui, costura debaixo do braço. Vamos pegar aqui. 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 Vamos lá. Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer com outra aqui, tá? Costura, costura aqui. 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 Ficou assim. Agora, eu vou lá na overlock, passar overlock aqui nos nossos punhos. E já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa peça pronta, ok? Já voltamos. Tá aqui, passamos a costura aqui. Vamos virar a nossa peça. Ficou assim. Olha só, como que ficou. Aí, você vai enfeitar a tua peça conforme você quer, tá? Eu vou colocar aqui as margaridas que eu tenho aqui, né? Então, ficou assim, gente, ó. Aqui eu coloquei os enfeitinhos. Vocês podem pôr outra coisa aqui. Eu achei bonitinhas as margaridinhas, hein? E a nossa peça ficou pronta. Olha só como que ficou. Uma peça maravilhosa que veste bem. Lembrando que só você que adquiriu essa edição na live de lançamento é que tem essa modelagem. Então, parabéns. Uma ótima escolha. Tenho certeza que você vai fazer essa peça que vai vender muito. Assim como todas as peças que estão aí na nossa oitava edição, né? Assim como todas as peças que estão aí nessa edição. Tá bom? Olha só, ficou linda, ficou maravilhosa. Ficou ótima. Então, bora, bora fazer roupinhas pet. Então, bora aproveitar aí, gente, fazer essa peça e vender muito, né? É uma peça quentinha, vai vender muito agora no inverno. Bora aproveitar aí. Pra quem adquiriu essa modelagem na live, essa é a nossa última aula, né? Então, foi uma maravilha. Foi ótimo estar com você e se vemos aí nas próximas edições. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.